Eu acho que assim, um ser humano aprende com seus atos, sabe? Sim Pode perdoar uma vez, mas na segunda vez já é uma burrice, entendeu? E eu gostaria dessa primeira perdão Você gostaria do primeiro perdão? Sim, sim Então a única coisa que eu tenho pra te oferecer agora é o último perdão É, exatamente Que não vai ser o primeiro de outros, vai ser o último Você vai ter que andar na risca, vai ter que trabalhar direitinho Continuar na resenha, mas sem trazer bagunça pra dentro do posto, entendeu? Maravilha Eu fico até meio emocionado com uma situação dessa Muito feliz até Eu juro que você não vai ser 16 de São Paulo Nago Você nunca vai ser 16 de São Paulo Nago É o que eu espero Você confia em mim Confio, confio O padrão de qualidade continuando sendo o mesmo igual antes tá ótimo Me dá um abraço, ô, seu corno Dou Ô, ô, Tres Fala, Birinho, fala Já pode, pode guardar minha mala lá atrás Tá bom, Birinho Obrigado, viu, patrão É isso, bom trabalho Valeu